Sem definir, sem rotular A gente segue se encontrando na cama Segue amando, o importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Tem namorado e nem ficante A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Tem namorado e nem ficante Sem definir, sem rotular A gente segue se encontrando na cama Segue amando, o importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Tem namorado e nem ficante A gente briga igual casal e se pega como amante A gente não tem nada sério, mas o ciúme é constante Tem namorado e nem ficante Sem definir, sem rotular E não tem nada sério, mas o ciúme é constante Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Você tá batendo muito mais que o grave Quem sabe é assim, ó! Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Tá tocar no paredão Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui cantar, beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Chega seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Chega seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Bão também Mari Fernandes Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que você é o príncipe cantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mari o Natanzinho falando de amor Tá falando de amor pra mim, Natanzinho Pelo amor de Deus Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser a tua princesa Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É amar o Natanzinho, o Paraná de Amor Vem Fortaleza, é Natanzinho